O índice de cidades empreendedoras revela quais regiões do país estão mais preparadas para um ambiente de negócio sustentável. Carolina é formada em engenharia elétrica. Durante a pandemia, procurou emprego sem sucesso. Especializada em energia renovável, resolveu empreender. E em 2020, abriu uma empresa em Brasília, de geração de energia solar. De lá para cá, a empresa cresceu tanto e para dar conta das demandas, já emprega 15 pessoas. O brasileiro, querendo ou não, tem que estar se reventando a todo momento. E eu acho que foi um estalo que me deu muito grande de deslanchar nesse mundão de engenharia, que é um ramo meio inesperado para a mulher, mas que deu certo, que está dando certo. Para ter sucesso no próprio empreendimento, como Carolina, é preciso fazer pesquisas de mercado, por exemplo, para saber qual o perfil das cidades brasileiras para negócios. E o índice de cidades empreendedoras, formulada pela Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, tem sido, desde 2014, uma ferramenta de orientação deste ambiente. Esse índice ajuda o empreendedor a ter uma dimensão mais precisa, baseada em dados, do ambiente que ele vai encontrar para desenvolver seu negócio. E, por outro lado, é também muito importante para os prefeitos, para os municípios, porque sinaliza os pontos de melhoria que o prefeito pode fazer através das políticas públicas para que o ecossistema de empreendedorismo na sua cidade potencialize. E, nesta segunda-feira, foi anunciado o prêmio Cidades Empreendedoras 2022 e lançado o índice Cidades Empreendedoras 2023. São Paulo, em primeiro lugar, seguido de Florianópolis e Curitiba. Foram as cidades mais empreendedoras em 2022. Se nós queremos fortalecer o nosso município, a nossa cidade, nós precisamos fortalecer o empreendedorismo para as pessoas poderem continuar no município, terem oportunidade de renda, de trabalho, emprego, enfim.